Pesquisadores desenvolveram uma nova e mais eficiente rota sintética para produzir a substância atorvastatina, empregada para reduzir os níveis de colesterol. Segundo os autores, com base nessa descoberta, a síntese da atorvastatina cálcica, e aí foi dada sua fórmula molecular, e é mencionado que a massa molar é igual a 1.154 g por mol. É realizada a partir do éster 4-metil-3-oxopentanoato de metila, mais uma vez foi dada sua fórmula molecular, e a massa molar, que é de 144 g por mol. E aí, considere o rendimento global de 20% na síntese da atorvastatina cálcica a partir desse éster na proporção de 1 para 1, ou seja, 1 mol do éster produz 1 mol da atorvastatina cálcica. E aqui tem um processo simplificado, representado por essa figura, e aí não se esqueçam que o rendimento global é de 20%. E aí, considerando o processo descrito, a massa em grama de atorvastatina cálcica, que é o produto que é obtida a partir de 100 g do éster, que é o nosso reagente, é mais próxima de quanto? Bom, então, a equação aqui está me representando, com base no processo simplificado, que 1 mol... Inclusive, eu nem precisava da equação, tá? A própria questão aqui no texto está falando que a proporção é de 1 para 1. ou seja, se eu tenho 1 mol do éster iniciando, que tem essa massa de 144 g por mol, então vamos lá, 144 g do nosso éster, que é o reagente, eu produziria, num cenário de rendimento de 100%, 1 mol aqui da atorvastatina, que vai valer 1.154 g, tá? Eu vou colocar como atorv, aí você já sabe que é atorvastatina. Lembrando que isso daqui é se fosse 100% de rendimento, tá? E aí, o que eu estou fazendo aqui é um dos caminhos possíveis, beleza, pessoal? Eu vou fazer depois uma outra regra de 3, levando em consideração o rendimento global, né, que é de 20%. Então, a questão está partindo de 100 g do éster, tá? Que eu vou colocar aqui na nossa segunda linha da regra de 3, visando descobrir qual é a massa de atorvastatina que eu vou chegar. Então, g de éster com g de éster eu corto, e x é igual a 100, multiplica 1.154 g de atorvastatina e divide tudo por 144. Se eu fizer esse cálculo, eu vou chegar num valor de 801,4 g, tá? É um valor aproximado isso daqui. Mas como a questão está trabalhando com valores próximos, ao invés de colocar 801,4, eu vou colocar aqui na malandragem, eu vou colocar 800 g, sacou? E aí, vocês já sabem por que eu estou colocando 800 g, ó, porque é a massa mais próxima. Então, 800 g de atorvastatina eu produziria se fosse 100% de rendimento, tá? Como o rendimento global é de 20%, qual vai ser a minha massa de atorvastatina formada? Então, eu vou fazer uma outra regra de 3, né? Eu já estou efetuando o cálculo aqui, né? Porcentagem de rendimento, com porcentagem de rendimento a gente corta. Então, a gente vai ter 800 multiplica 20 g de atorvastatina e divide por 100. E aí, eu posso cancelar, ó, cancela esse zero aqui, esse outro zero aqui, e aí, a gente vai ter 80 multiplicando 2 no final das contas. 80 multiplicando 2 vai dar 160 g, e a letra C seria a alternativa correta para essa questão. Lembrando que o que eu acabei de fazer é um dos caminhos possíveis para se chegar na resposta, e o caminho que eu fiz é o que na minha avaliação é bacana para a maioria dos alunos que entram aqui nesse vídeo conseguir entender qual é a dinâmica aqui do cálculo, e porque a alternativa C vem ser a correta para essa questão. Show? Então é isso, galera.